Mas vem cá, que graça todos esses momentos mágicos teriam se a gente não pudesse eternizá-los com um clique? A fotografia é uma coisa que ela busca, ela busca um momento ali, é que você, a olho nu aqui, você não consegue captar, entendeu? Às vezes eu tô fotografando e quando eu olho na foto, que eu cresço a foto, que eu vejo que isso, sabe? É um pequeno detalhe que passa ali em frações de segundos que só ela mesmo pra captar o momento. O que eu gosto mais na minha fotografia é isso, quando você consegue buscar uma expressão, alguma coisa assim, bem forte, do movimento, da força que o atleta tá fazendo, da dificuldade que ele tá passando aquilo ali, entendeu? Eu conheci a fotografia através dos repórteres fotográficos e ali eu fui aprendendo, fui me interessando. Entrei num curso e sempre saía com minha máquina, até um dia que eu fiz uma foto e essa foto foi publicada, porque o fotógrafo que tava comigo tinha perdido a foto. Foi uma foto que eu fiz da final do Vasco Flamengo, com o gol do Petkovic de falta na final. Foi uma foto que eu fiz do Zagallo, que no momento do gol que ele pegou o Santinho, ele em pranto chorando, ele cercado por policiais, repórteres, que só eu fiz aquela foto. Comecei a trabalhar com o kite no Mundial. De lá pra cá, todas as etapas do Campeonato Brasileiro que tiveram, foi eu que cobri também. Eu tenho um material muito grande pra contar a história do circuito. Daria um livro. Mas, resumidamente, é mais ou menos isso aqui. Qual das nossas meninas vai ser fotografada como campeã da etapa? Na final do evento principal, prevalece o favoritismo de Bruna Cagia. E aí Segura